Olá amigos e amigas que acompanham o canal Mauá Memória, sejam bem-vindos a mais um vídeo falando um pouco sobre a história de Mauá. E hoje vamos falar sobre o tanque da Paulista. Quem nunca ouviu um amigo ou colega, um parente, falar assim, ah, eu vou lá no tanque da Paulista, ah, vamos lá comprar peça lá no tanque da Paulista, né? É como se fosse um bairro, né? O pessoal às vezes fala da região ali, né? Eu mesmo às vezes ia para aquela região e falava assim, ah, vou lá no tanque da Paulista. Então a gente sempre levou esse nome como se fosse o nome de um bairro, né? E a gente vai falar um pouco aqui sobre aonde era, o que era esse tanque da Paulista, que todo mundo fala, mas tem poucos registros sobre isso. A gente aqui do Mauá Memória, a gente fez um resgate aí sobre essa região, tem muito material no site www.mauamemoria.com.br Tem umas 4, 5 matérias falando sobre o tanque. E aí a gente resolveu fazer um vídeo, né? Eu resolvi fazer um vídeo aí falando sobre o tanque da Paulista. O que que era o tanque da Paulista, né? Deixei de fundo essa imagem aqui que vocês estão vendo, que é a copie ali da Barão de Mauá, a entrada ali do Jardim Zaira, para exemplificar algumas coisinhas sobre aonde era o tanque da Paulista. Para começar, vamos ler aqui um trecho aqui de uma matéria falando sobre o tanque da Paulista. Conhecida como porcelana Paulista, ela na verdade era a Paulista. Mante e pedote, depois cerâmica Mauá. Produzia faiança e não porcelana. As nomenclaturas em 1916, fábrica Paulista de Luiz Torriguele e Companhia. Em 1916, pessoal, a gente já tinha essa fábrica ali na entrada do bairro, que depois foi conhecido como Jardim Zaira. 1923, fábrica de louça Paulista. Daí o termo dos dois aqui, o termo porcelana Paulista, tanque da Paulista, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, em 1923, fábrica de louça Paulista, Manetti, Pedote e Companhia. E em 26 de 5 de 1933, Manetti, Pedote e Companhia Limitada. Depois, em 1 de 6 de 1938, mudou a razão social para Companhia Cerâmica Mauá Limitada. E em 18 de 5 de 1942, Companhia Cerâmica Mauá S.A. Sua localização era onde hoje é a Copi Barão de Mauá. Obrigado ao site Porcelana Brasil pelas informações que foram seguidas por eles também. Que a gente tem uma parceria com alguns sites de história também. Então, a gente vai mostrar um pouco aqui, pessoal, da porcelana. Vamos puxar uma foto aqui de 1930, pessoal. Será que vocês conseguem identificar esse local aqui? Será que alguém aí consegue? Ele está meio muito diferente do que é hoje, né, pessoal? A gente vai explicar aqui. Pessoal, aqui onde tem a cerâmica paulista, aqui é onde hoje é a Copi, pessoal. Aqui. Aqui é a entrada do Zaira, pessoal. Aqui essa estradinha aqui, ó, de terra. Aqui é a entrada do Zaira em 1930, pessoal. Dá para acreditar numa coisa dessa? Em 1930, a gente já tinha aqui uma população vivendo nessa região. Olha aqui atrás, pessoal. Está vendo? Aqui é aquela parte ali do Esperança, pessoal. Aquele pequeno bairro que tem ali do lado do Zaira, ali o Esperança. Que é um trecho dele aqui. E aqui, ao fundo, pessoal, o tanque da paulista. É um tanque de água. Que eles usavam essa água para processar o produto que eles fabricavam aqui, né? Que era essa cerâmica. Então, eles utilizavam esse tanque aqui no processo de produção dessas cerâmicas. Que a gente viu lá que era... Na realidade, não era cerâmica, né? Não era... No caso, não porcelana, e sim a faiança. Que era essa cerâmica que eles produziam aqui. Então, aqui está bem... Pessoal, aqui, ó, ao fundo aqui, a gente vê uma casa aqui, ó. Pela estrutura aqui, a gente vê que é o Museu Barão de Mauá. A gente não consegue ver mais essas coisas aqui, olhando do Zaira, né? Eu até tentei ir lá. Eu fui lá para tentar tirar uma foto. Para ver se eu conseguia pegar mais ou menos esse ângulo, cara. Mas é impossível. Não tem como. Para a gente pegar, pelo menos aqui, né? A parte que era porcelana e hoje é copo. Eu tentei. Impossível. Fui até na... Tenho até as fotos aqui para provar. Eu fui nessa rua. Que é essa rua aqui atrás, pessoal. Está vendo? Essa rua é bem atrás ali de onde era a cerâmica paulista ali. Onde era o tanque da paulista. O tanque da paulista era aqui, pessoal. Nesse trecho aqui. E aqui era a paulista. Para vocês verem aqui, eu tentei. Tem uma viela aqui para trás. Tentei subir ela. Tentei subir essa viela para poder tirar foto. Não consegui. Desci para tentar fazer a foto daqui também. Você só sai um trecho dela só. Fui aqui mais atrás também. Para poder ver se eu conseguia tirar outra foto, pessoal. Que foi essa foto aqui. Aqui, pessoal. É mais ou menos onde era o tanque de água da paulista. Era aqui, pessoal. Essa rua, ela fica atrás da COPE Barão de Mauá. Ali na divisa ali com o Jardim Zaira. Com o Esperança. Essa rua aqui é ali no Esperança. É uma rua que foi aberta há pouco tempo ali, né? Agora eles fizeram uma continuação direta ali. Que você sai na COPE. Ali perto dos bombeiros. Na frente do Corpo de Bombeiros. Essa rua. Então, o tanque era mais ou menos aqui, pessoal. Mais para a esquerda aqui, você tinha aquela abertura que você consegue observar nessa foto aqui, ó. Tá vendo? A foto, pessoal, é mais ou menos aqui. E aí, para trás, aqui você tinha o tanque. Aqui você tinha a ruazinha, que hoje é a Barão de Mauá. Aqui, ó. Sentido Itaparque. Sentido Itapeva. Essa aqui, pessoal. E aqui, hoje, a gente tem a COPE, né? Aqui, vou mostrar uma foto um pouquinho mais atual que essa. Que é esta foto aqui. Que aí o tanque já está vazio. Tá vendo, pessoal? Aqui o tanque já está vazio. Essa foto aqui, talvez ela seja... É depois que a fábrica fechou, né? Isso ali pelos idos dos anos 50 ali, mais ou menos, né? Já não tinha uma produção. A fábrica, a gente pode observar aqui que o tanque... O tanque, que é o principal aqui, está desativado já. E aqui a gente tem o caulim, né? Caulim que eles usavam para produzir a cerâmica também, né? Tem aqui a quantidade aqui jogada. A gente não sabe se ela estava funcionando ou não. Mas, aparentemente, não. Quem mora em Mauá há algum tempo já, pessoal. Pelo menos uns 40 anos. Deve lembrar que ali naquele pedaço da entrada do Zaira... Tinha uma... Essa construção aqui. Ela ficou muito tempo ali. Depois que derrubaram a cerâmica aqui, a Paulista. Ainda ficou ali uma construção de tijolo ali. Que é exatamente essa aqui, pessoal. Ela ficou um tempo ali ainda. Até ser totalmente demolida. Aqui atrás, ó. A gente vê que tem um ônibus aqui, pessoal. Dois ônibus. Aqui era a antiga garagem da Barão. Aqui atrás, pessoal. Onde... Agora se reabriram, né? Reabriram essa rua. Ela sai atrás da cope. Aqui era a garagem. A gente tem... Eu trouxe algumas fotos aqui, ó. Do período que esse trecho era a garagem. Para mostrar para vocês. Que é esta foto aqui. Que aí você vê o inverso, né? Do que a gente viu na outra foto. Aqui a gente vê a frente. Como se a gente estivesse na parte de baixo. E ali a parte de cima ali, onde tem esses... Esses postes aqui. É mais ou menos de onde tiraram a outra foto. Ó, que a gente mostrou antes. Mas essa foto é bem depois. Essa foto aqui já é dos anos 70 já. Na época que ali era a garagem de ônibus. Da Barão de Mauá. Tem mais uma foto aqui. Para mostrar também que é esta. Foto bonita aqui, ó. Se alguém lembrar, pessoal. Tinha uma outra escola aqui próximo também. Se alguém lembrar, deixa aí nos comentários aí. Mas aí a gente tem aqui o Esperança. Aqui o Zaira. Essa construção aqui, ela ficou até pouco tempo. Nesse local aqui. Aqui foi uma academia também de judô. Se eu não me engano. É judô, cara. Acho que é judô. Aqui foi uma academia também. O pessoal deve lembrar aí. Quem é dos anos 90 aí. Começo dos anos 2000. Deve lembrar que ali tinha uma academia também. Que ficou um bom tempo ali. Bem provável depois que saiu a garagem. Depois que saiu a cavalaria. Que ficou ali também. Então, este trecho aqui. Ele é ali atrás da cope, pessoal. Bem atrás da cope. Essa rua foi reaberta ali. Vamos ver se tem mais uma foto aqui, pessoal. Para mostrar. Essa foto aqui. Foi a que a gente já mostrou. Aqui, pessoal. A fábrica de louças de pó de pedra paulistana. Esse texto aqui é de uma publicação de 1934. E aí ele conta um pouco aqui. Desde 1923, pertence à conceituada firma Manete Pedote e Companhia Limitada. Localizado em Mauá. A fábrica de louças de pó de pedra paulistana. Este estabelecimento, que dispõe de área geral de 8,5 alqueires, tem 4 amplos pavilhões, cobrindo 2.900 metros quadrados. O aparelhamento é moderno e completo, todo movido à eletricidade. Dedicando-se à fabricação de louças de pó de pedra em geral. Na fábrica, trabalham em média 80 operários habilíssimos, produzindo artigos largamente aceitos no mercado pela superioridade da matéria-prima empregada e primoroso acabamento. As mercadorias viajam em sólido caminhão da firma. Está na gerência geral o Sr. Guido Montegna, que dispõe de larga experiência no ramo. Aqui dá para a gente ver uma foto, pessoal. Da frente, da paulista, vista geral da fábrica. Que é isso aí, se você observar aqui, nesta foto aqui, dá para a gente ver que é do ângulo da frente. Tiraram a foto daqui, da frente da paulista aí, para estar ilustrando aquela publicação ali do Almanac, 1934, de São Bernardo. Aquele é o Almanac, é o Almanac, de 1934, de São Bernardo. Saíram várias empresas de Mauá, desse período aí, dos anos 30. Todo esse material relacionado a Mauá, ele está lá no site do Mauá Memória, para quem quiser consultar. Aqui, pessoal, a gente vê, essa igreja ainda consta ali, né? Na frente da COPE, a Brasil para Cristo, né? Ela não é mais, ela está desativada ali, né? Essa igreja. Mas você, passando na frente da COPE, você consegue observar essa igreja ainda. Aqui a gente tem as duas ruas. Essas duas ruas existem lá ainda, né? Tem também. Esse trecho aqui é uma rua sem saída, né? Eu acho que ele foi estendido até aqui, mais ou menos, né? Hoje dá para você ir por ali, né? Essa rua, pessoal, no caso, é essa mesma rua que a gente tentou tirar uma foto aqui, ó. Da frente da COPE, para estar mostrando para vocês o ângulo contrário. Mas você não consegue chegar no ângulo que você consiga visualizar muita coisa ali, né? Porque as construções, elas vão crescendo. E o visual que você tem da cidade, é se aquele visual amplo, ele vai diminuindo, né? Com o passar dos anos e com as construções, com o tamanho delas, né? Então é isso, pessoal. Aqui, só para finalizar, mais uma foto. Essa foto aqui, pessoal, é de 1992. Aqui, já tinham removido toda a paulista daqui, né? A cerâmica paulista foi totalmente removida daqui, desse trecho. Dá para você observar aqui, ó. Aquela esquina que a gente mostrou, que ainda existe. Está aqui. A igreja, pessoal, está bem apagadinha aqui no meio, aqui, ó. Aquela igreja ali, a Brasil para Cristo. Serraleria Pontes, aqui. E aqui, o pessoal usava para soltar pipa também, né? O pessoal subia aqui para soltar pipa nos anos 90, aí, né? Por causa que tinha esse terreno aqui. E depois, vai ser construída a COPE aí, COPE Barão de Mauá, nesse mesmo terreno. Então, é isso, pessoal. Obrigado a todos aí que acompanham o canal aí do Mauá Memória. Toda semana, a gente vai estar publicando vídeos novos aí, falando sobre umas regiões aqui de Mauá, contando a história. Se você tiver sugestões, também, você pode estar deixando aí nos comentários. Ah, fala disso. Pô, vocês não falaram do bairro tal. Pô, seria legal falar do bairro de tal bairro. Que a gente faz a pesquisa aí. E aí, a gente faz um vídeo aí sobre o que vocês pedirem aí. Tá bom, pessoal? Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.